Olá, nesse vídeo você irá aprender a realizar a atualização de software da sua Smart TV Samsung. Antes de qualquer coisa, é importante que você saiba, não desligue sua TV durante esse processo e certifique-se que sua TV está conectada à internet. Com o controle remoto em mãos, aperte o botão Rune e navegue até Configurações. Agora vá até Suporte e depois Atualização do software. Nessa tela aparecerão duas opções, Atualizar Agora ou Parabilitar a Atualização Automática, sempre que houver uma nova atualização do software. Selecionada a opção Atualizar Agora, uma notificação aparecerá informando o início do processo. É só aguardar e está feito. Você também pode realizar a atualização de software em modo offline, sem precisar estar conectado à internet. Para isso, você precisa de um pendrive. Para começar, aperte o botão Home no seu controle remoto e depois vá em Suporte. Selecione a opção Sobre a Atua TV e verifique o código do modelo de sua TV e a versão do software. Com o código do modelo de sua TV e a versão do software em mãos, acesse de um computador www.samsung.com.br.suporte E logo abaixo da caixa de busca, em Suporte ao produto, selecione o produto TV. Digite o código do modelo na barra de busca que aparecerá na sequência. Agora navegue para Manuais e Downloads. Baixe o arquivo de atualização. Descompacte o arquivo e Salve o conteúdo em pendrive. Agora falta pouco. Com um pendrive que contém a atualização, insira-o na porta USB da sua TV, localizada na parte traseira do aparelho, ou no One Connect. Feito isso, a atualização deverá começar automaticamente. Caso não inicie, com o controle remoto navegue até Configurações, depois Suporte, e por fim, Atualização de Software. Selecione Atualizar agora, e assim que finalizar o processo, sua TV reiniciará automaticamente. Agora sua TV está atualizada e pronta para uso novamente. Obrigado por assistir este vídeo, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri